Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Piva Fotograper. Gostaria de pedir um favor para vocês. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é Piva Fotograper no YouTube. Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram e WhatsApp para amizade ao 15998-388735. Agora vou fazer o inbox para você de um produto que chegou no Mercado Livre, que é capa case de silicone para proteção Nikon de 3300, que eu paguei 99, mas aqui ó, ó, de 3300 da Nikon. Agora vou abrir para vocês, vamos lá, tá vendo ó, vou abrir com cuidado para não ter perigo de rasgar, peraí, não acho que, não, ah, não vai precisar de cintura. Aí o cara colocando isso aqui, para não ter perigo dela, ó, sempre eles colocam, esse plástico de bolha. Ah, esse aqui está de parabéns. Bom, já vou falar porquê. Esse pelo menos não colocou dentro de um plastiquinho, tem gente que cola, e eu gosto daqui. E se alguém encheu o saco, tem como você falar, não, eu comprei no Mercado Livre, tem como comprovar. Aqui ó. É, aqui está o endereço do meu, da pessoa. É, entendeu? Aqui está o valor do produto e tal. Aí, agora, vou abrir aqui para vocês verem. Peraí. É esse daqui, ó. Vamos ver se vai dar foco aí. Não, por que isso aqui é bom? Porque esse aqui, ele proteste, cai. Que nem aconteceu na Paula desses dias. Aconteceu um negócio lá, aí, minha câmera, pum, e quebrou. É uma... E eu tenho silicone da Canon SL2, não coloquei, não quis, me lasquei. Ó, agora, vou pegar... Peraí, deixa eu ver como que, que põe aqui. Eu acho que é assim. Deixa eu ver como que põe. Peraí que eu vou só tirar esse negocinho aqui, galerinha. Peraí, que isso aqui vai atrapalhar. Só um minuto. É, eu acho que é por aqui que põe. Deixa eu ver. Deve ser assim. É. É isso mesmo, eu acho. Tem que pôr um cuidado aqui, senão pode... Sei lá, isso. Ele é de silicone. Ele protege. Deixa eu ver se tá certo. É isso mesmo lá, tá vendo, ó. Tá certinho, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, galerinha aí. Aqui liga. Dá pra desligar. Deixa eu ver se dá pra usar o microfone tranquilo. Dá lá, ó. Tá vendo? O HDMI também dá. Não vai atrapalhar em nada. Dá pra apertar aqui pra poder... Tirar a câmera... A lente tranquilo. Funciona direitinho, ó. Tá vendo? Deu certinho. Agora tá protegido. Aqui, deixa eu ver. Ó. Os botões, tá funcionando direitinho. Tá vendo, ó. Ele já tem o protetor de tela. Vocês vão ver no meu canal. Pesquisa aí. No Piva... Fotograper. Aí, ó. Deu certinho. Deixa eu ver o dial aqui, ó. Dá pra rodar ou não atrapalha. Só não tem o protetor daqui. Que nem a Canon SL2. Ele vem com o negócio e... Pum. Protege aqui a sapata. Esse já não tem, mas tá bom. Aí, tá vendo, galerinha, ó. Aí, já queria pedir um favor pra vocês. Curta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto. Ative o sininho pra receber as notificações. Que é Pifa Fotograper no YouTube. Com o mesmo nome, siga no Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook. Meu WhatsApp para amizade é o 1599888735. Até a próxima e fique com Deus. Fui. Fui. Lâcho.